Deus, meu Deus, meu Deus, mesmo ao teu lado, só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Pai querido, maravilhoso Deus, obrigado Senhor por estarmos mais uma vez na tua casa, obrigado Senhor porque temos a certeza de que o Senhor nos trouxe aqui com o propósito de nos aproximarmos mais de ti, ouvirmos a tua voz e o Senhor transformar o nosso coração. Senhor, atende a cada filho teu nesta noite e dá-nos a tua paz e a sabedoria do céu, em nome de Jesus, amém. Boa noite, nós vamos ter um momento bem especial agora, onde eu vou convidar a igreja que se reúne em pequenos grupos, para que a gente possa fazer os nossos pedidos de orações, os nossos agradecimentos e também para a gente meditar. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios 4, 23, que diz o seguinte, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Este é o texto que nós iremos meditar durante o estudo agora dos grupos. Nós teremos de 10 a 15 minutos para que a gente possa discutir este verso, que a gente possa também fazer os nossos pedidos e agradecimento e as nossas orações. Nós vamos fazer os nossos pedidos. E aí 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 E aí